Deixa a vó passar, depois você grava. Ó, apareceu a roda. Ó, apareceu o motor em velhadura. Sim, ó, porque tá andando devagar. Terrível, ele gruda nos cabelos e mete o dente. Tá com o outro mês. Um ano e dois meses. E ela tá com dois anos e dois meses. Cuide que essas vão sair direito pra volta, essa mão. Esse, então, mais. Esse, não. Não, não, não. Não, Matriela, dá uma mão pra ela aí mesmo. É melhor. É melhor. É melhor. Vamos lá. Vamos lá.